E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o estudo do nosso livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da vida do mundo espiritual, lembrando sempre que nós estamos estudando a vida do mundo espiritual. Nós estamos no final do capítulo 23 e, no último programa, nós comentamos, terminando o capítulo, nós estávamos comentando a existência do André Luiz sobre as comunicações que os espíritos podem ter, notícias do plano, no resumo é assim, de quem está encarnado. Comentamos até que será, já foi e será uma vontade nossa ainda, mas estamos aqui para estudar e meditar no que devemos fazer. E aí o Lisas, ele pergunta ao Lisas, o André Luiz pergunta ao Lisas se ele, Lisas, já não teve oportunidade de visitar o pai, o pai já reencarnou. E o Lisas fala que, quando tem o merecimento dessa alegria, ele visita-se em novas formas, explicando a ele que isso aí tem que ter uma autorização, porque somos criaturas falíveis. E essa autorização lá na colônia, ele vem do Ministério da Comunicação, né, a esfera superior, dizendo que a esfera, que da esfera superior é possível descer a inferior com mais facilidade. Mas temos que ter essa autorização, porque, na medida que temos autorização, porque já temos o equilíbrio para isso, né. E o saber ouvir, que é o título do capítulo, é isso, é o saber ouvir e, no caso aqui, raciocinar que se estamos sendo orientados sobre alguma coisa, é para obedecermos, é para o nosso bem. É como nós, crianças, não queremos obedecer a nossa mãe e nosso pai, de modo geral, né, mas eles querem o nosso bem. Então, ele diz isso. E só acrescentando o que nós comentamos no último programa, sobre o final do parágrafo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, em que Allan Kardec coloca o Cristo Consolador, ele fala assim, o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Ele chama os homens à observância da lei, advertiu o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Então, esse saber ouvir, ele está diretamente ligado à questão da obediência. Então, na questão da obediência a Deus, às leis de Deus, que é o que nós estamos tentando sempre fazer. Então, quando ele diz aqui, ouçam os que têm ouvidos para ouvir, é que tem já ouvido treinado na obediência, no saber ouvir. Analisando tudo que vem, retendo o que é bom e cumprindo isso. E não é o caso aqui, e cumprindo essa vontade do bem, que é a vontade de Deus. Então, terminamos o capítulo assim e vamos começar o capítulo 24. Porque no final do 23, o André Luiz, ele fala, ele se cala, vencido pelo argumento, o enfermeiro abriu o controle de recepção sobre os meus olhos curiosos. É um aparelho que tem lá de receptor de notícias. Que deve ser alguns aparelhos novos nossos aqui de recepção, né? Porque, lembrando que o que temos aqui é cópia, muitas vezes mal feita, do plano espiritual. Então, o capítulo 24 começando. O impressionante apelo. Ligado ao receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade, vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Nós estamos aqui em um livro da década de 30. 30, 40. Então, um aparelho de televisão, a figura do locutor no gabinete de trabalho. Então, é uma de 40 que já tinha o que temos hoje aqui, das nossas lives, das nossas transmissões, né? Ao vivo e a cores. E aí, continua. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Lembrando que o livro é de 1944, editado em 44, e a Segunda Guerra começa em 1939. Então, por isso que ele está dizendo aqui. Moradia, a gente vai ver mais na frente, é uma colônia inferior a nosso lar. A gente vai ver que ela é uma colônia que está mais ligada à crosta da terra. E aí, a gente poderia pensar, né? Mas, por que os espíritos não falam de todas as colônias espirituais? A gente tem notícias de algumas. Temos nosso lar, temos agora moradia, daqui a pouco nós vamos ver na obra de André Luiz Alvorada Nova. Nós temos a colônia, lá na Bahia, Colônia Redenção, que abriga, não é? O trabalho do Divaldo, lá em Salvador, que é a mansão do caminho é ligada a essa colônia. Então, a gente pode imaginar que, se no Brasil a gente tem mais ou menos 5 mil municípios, quer dizer, 5 mil cidades, mais ou menos, né? De acordo com o último censo, nós devemos ter também milhares de colônias espirituais para abrigar toda a população do nosso país, isso referindo-se ao nosso país, porque as colônias espirituais, como a gente já estudou, elas são criadas e foram criadas e talvez continuem sendo criadas para que o desencarnado ele não se sinta tão perdido no mundo espiritual nessa nova condição em que ele vai viver. Então, existem colônias nordestinas, colônias nortistas, colônias sulistas, porque, para um gaúcho, vamos comentar assim, para um gaúcho que está acostumado a comer muita carne, muito churrasco, beber chimarrão, ele ser abrigado numa colônia nordestina vai ficar um pouco difícil, não é impossível, mas vai ficar um pouco difícil, porque os hábitos do nordestino, o nosso país é imenso, é muito diferente. Então, a gente vai ter notícias de alguns nomes de colônias, mas a gente tem que entender que não são só esses nomes que estão colocados aqui. Provavelmente, como existem milhares de cidades aqui no nosso país, existem algumas, centenas ou talvez milhares de colônias espirituais. Então, moradia, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. Está continuando. Continuando. Ajudai-nos quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Então, essas zonas de trabalho que ligam as forças do umbral à mente humana, isso aí é um detalhe muito importante para nós sempre raciocinarmos, porque o que existe no umbral na realidade são o que ajuda a sustentação dessas colônias inferiores são as nossas emanações mentais. Nós contribuímos com isso cada vez que nós ficamos com raiva, ódio, preguiça, desânimo perante a vida. isso tudo faz com que saia de nós fluidos degradantes que alimentam essas colônias. No livro Ação e Reação, também ditado por André Luiz, o instrutor Druso, ele relata muito bem um trechinho de uma palestra que ele faz, ele relata assim, o que existe, porém, de fato, é o imenso umbral situado entre a Terra e o Céu. dolorosa região de sombras erguida e cultivada pela mente humana, em geral, rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Então, rebeldia, ociosidade, desequilíbrio, enfermiça, no caso, é que toda vez que nós desanimamos, que nós recalcitramos, como diz Paulo, contra os nossos contra os aguilhões, toda vez nós nos adoecemos. Isso faz com que saia de nós, porque somos um campo magnético constantemente emitindo fluídos, ondas. E sai o que saiu de nós, essas emanações deletérias. Essas emanações deletérias, elas alimentam as construções do umbral. Elas se alimentam. Eles se alimentam dessas emanações para manter aquilo ali. Então, é o que ele está dizendo aqui. Quer comentar com a coisa dele. Então, ele está pedindo esse locutor da Estação 2 da Colônia Moradir, ele está pedindo ajuda para que, de voluntários que queiram serrar fileiras com eles para poder ajudar a uma higiene mental no planeta. Porque, como ele está dizendo aqui, parece, ele vai continuar a ler, parece que está a guerra, ela está sendo, ela está além da vontade dos encarnados de brigar, existem espíritos que também estão com essa vontade. Então, o locutor está pedindo oração, está pedindo que quem possa em nosso lar ajudar também nesse saneamento. E aí, ele vai continuar a falar. Só aproveitando o que a Tereza falou, ele está pedindo a preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ela está pedindo ajuda para isso. Essa preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo, nas esferas, porque a guerra é na Europa, eu estou na América do Sul, não tem nada a ver, não vai me atingir. Atingir sim, todos estamos emanados num fluido cósmico universal. E, no caso aqui particular, em nossa casa, que é a Terra, nossa casinha temporária. Na revista Espírita, de maio de 1867, Allan Kardec põe uma instrução, uma mensagem muito importante para nós, intitulada Atmosfera Espiritual. E um trecho dela, eu vou ler para vocês, diz assim, Sabe-se que os fluidos que emanam dos espíritos são mais ou menos salutares, conforme o grau de depuração. Ora, desde que o ar pode ser saturado desses fluidos, não é evidente que, segundo a natureza dos espíritos que sobejam em determinado lugar, o ar ambiente não se acha carregado de elementos salutares ou prejudiciais que devem exercer uma influência sobre a saúde física, tanto quanto sobre a saúde moral. Então, ele vem explicando muito bem detalhado sobre essa questão da atmosfera espiritual. E aí, cabe a nós a responsabilidade de limpar essa atmosfera que começa dentro da nossa casa. Nós estamos falando aqui, o apelo aqui no capítulo é para a questão da guerra que está acontecendo, mas e a guerra dentro do lar e a guerra dentro do trabalho naquele ambiente que nós frequentamos sempre, do dia a dia. Como é que a gente está contribuindo para que isso melhore? Isso aí que é um raciocínio que nós temos que ter. Então, continua, negras, aqui, né? É. Negras falanges da ignorância depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia cercam as nações europeias impulsionando-as a novos crimes. A gente observa aqui que nessa época no planeta Terra da Segunda Grande Guerra Mundial o que parece ter ocorrido foi uma obsessão coletiva. A obsessão coletiva ela é uma obsessão como o próprio nome diz, é uma influência má perniciosa de e de muitas pessoas. Kardec na Revista Espírita de 1862 dezembro ele vai fazer um estudo sobre uma obsessão coletiva que aconteceu numa aldeia na Sabóia. Ele dá o título de os processos de Morzini. Morzini era uma aldeia numa cidade chamada Sabóia. Todas as pessoas enlouqueceram. E na Revista Espírita ele vai relatar outros acontecimentos desse tipo. Então o que aconteceu em Morzini particularmente numa determinada época em outras cidades na época da Segunda Grande Guerra Mundial aconteceu no mundo todo. E no livro Gênese a Gênese no livro a Gênese no no capítulo deixa eu ver aqui capítulo 14 no item 45 e 49 Kardec vai falar um pouco sobre as obsessões e possessões. Então no 45 ele fala assim pululam em torno da terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Então os espíritos sozinhos não conseguiriam fazer nada se eles não tivessem o apoio dos encarnados. Então toda a crueldade toda a maldade que foi que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial e que acontece até hoje é porque a lei de sintonia vai funcionando ela existe é uma lei de Deus então os espíritos maus que pululam em volta da terra encontram guarida na mente e no coração dos encarnados. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. Então a influência negativa espiritual é uma das expiações que a gente passa aqui na terra. A obsessão que é um dos efeitos de semelhante ação como as enfermidades e todas as atribulações da vida deve pois ser considerada como provação ou expiação. Muito importante isso. Quem tiver mais interesse pode pegar o livro A Gênese de Allan Kardec capítulo 14 tem 45 e no 49 ele termina o capítulo falando assim São as mais das vezes individuais a obsessão e a possessão mas não raro são epidêmicas quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos é como se uma tropa de inimigos a invadisse pode então ser muito considerável o número dos indivíduos atacados então a obsessão coletiva a terra experimentou tanto na primeira quanto na segunda porque abrangeu como ele coloca aqui as falanges da ignorância elas espalharam fachos na Ásia e também em nações europeias e também depois a gente vai ver quando os Estados Unidos entram na guerra veio para a América então e como o Marco colocou todos nós estamos interligados todos nós os terráqueos estamos mergulhados no mesmo fluido cósmico no caso aqui do nosso planeta então tudo que acontece no lugar reverbera para outro isso não tem como e é por isso que o o locutor ele está pedindo ajuda não é sobre sobre é isso que ele está presenciando o que ele está vendo que já está prestes a acontecer que é a a segunda grande guerra porque aqui parece que é ainda não se instalou assim instalou no sentido de ter sido declarada mas já estavam acontecendo movimentos muito bélicos já estavam acontecendo situações estranhas na Europa ele vai dizer adiante Tereza que estamos em agosto de 39 é logo pouco antes quando Hitler invade a Polônia isso que é o primeiro passo mas antes disso já aconteciam movimentos eu estava lendo que a Alemanha ela tinha aqueles dirigíveis o Zé Pilim que a intenção é um espírito que fala isso eu me esqueci o nome do livro que a intenção dos passeios turísticos entre aspas que se faziam com esses Zé Pilim na Europa não era só a questão de dar um passeio turístico pela Europa por cima era para começar já a observar as fronteiras observar os lugares que poderiam ser melhor atacados pelas forças alemães então o clima já estava muito ruim na Europa e esse locutor que é um representante lá dessa colônia moradia que está mais perto da terra ele está muito preocupado com essa situação e aí o que a Tereza falou da questão da responsabilidade nossa perante o que acontece porque muitas vezes falamos aqui temos nada com isso temos sim estamos inseridos no mesmo no mesmo no mesmo caldo vamos dizer assim de cultura a fim do nosso progresso se reencarnamos hoje numa pátria em que não há guerras podemos reencarnar numa na próxima que há guerras vai depender da nossa necessidade de aprendizado assim como aqueles irmãos que estão lá porque não existe a sorte ou azar de eu ter encarnado num país não é beligerante no outro é e aí na pergunta de número 742 do livro dos espíritos Allan Kardec pergunta assim o que é que impele o homem à guerra o que é que impele o homem à guerra predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões isso nós temos diariamente não é só aquele lá que provoca a guerra é que ele está numa situação de domínio de poder o que nós faríamos no lugar dele dessa vez porque nós temos assim como ele nós também temos essa predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual ou não temos ou estamos ainda nos enganando nos enganando quanto a isso por isso estamos aqui inseridos nessa sociedade que chamamos de injusta e mas que não existe injustiçado o que existe é a colheita daquilo que semeamos e ele continua a resposta no estado de barbária os povos um só direito conhecem o do mais forte por isso é que para tais povos o de guerra é um estado normal à medida que o homem progride menos frequente se torna a guerra porque ele lhe evita as causas fazendo-a com humanidade quanto quando a sente necessária sem a crueldade porque a gente está falando aqui ele vai falar da grande guerra as bombas os tanques né os extermínios mas voltando aquele raciocínio e a nossa guerra íntima e a nossa guerra do lar e a nossa guerra do trabalho também tem também a predominância da natureza animal quantas vezes no nosso pensamento temos a vontade de voar no pescocinho da pessoa quantas vezes fazemos uma auto façamos uma autoanálise né cada um de nós nos colocando assim então toda vez que nós paramos para raciocinar naquilo que estão fazendo nos admirando meu Deus como pode fazer isso com outro povo invadir e nós porque ao desencarnarmos vamos prestar conta dos nossos atos né então mais alguma coisa continuando então né isso só foi onde eu comparei nós estamos no segundo parágrafo é nosso núcleo nosso núcleo aí mesmo é o segundo parágrafo nosso núcleo junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual nos círculos mais próximos da crosta denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal pedindo concurso fraterno e auxílio possível então ele está dizendo aqui que existem núcleos que se consagram ao trabalho de higiene espiritual nos círculos mais próximos da costa essa higiene espiritual é justamente aquelas emanações mentais que a guerra provoca do ódio da perseguição né e tantas outras e esses sentimentos fazem que saiam de nós essas emanações mentais que prejudicam o trabalho dos espíritos em várias colônias como nosso lar em vários postos de socorro então esse trabalho deve ser incessante no próximo programa a gente conversa mais um pouquinho sobre a higiene espiritual que eu tento hoje aqui terminamos por hoje o estudo não é agradecendo a todos pela paciência de nos ouvirem pedindo a Jesus e aos bons espíritos que abençoe vossos lares muito obrigado pela atenção pelo carinho e fique com Deus a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio